Que amor não me seja diferente Que a morte não me contundia Solidar esse desejo que eu perdia Deus, óbvio, adeus Que amor não me seja diferente Que a morte não me contundia Solidar esse desejo que eu perdia Que a morte não me contundia Solidar esse desejo que eu perdia Eu não vou pular, mas eu queria convidar o pessoal Da economia solidária e da comunicação não violenta Já para se preparar Porque logo em seguida da religiosidade popular Virá economia solidária e comunicação não violenta Virgem soberana, livrai-me inimigo o vosso valor Glória seja ao Pai E para nós também Que é um só Deus Em pessoas bem Amor só estende Estende e amém Vem a mim, Senhor Vem a mim, Senhor Esses lábios meus Vem a mim, Senhor Cante esta minha boca Sempre o teu ouro Nossa oficina Iniciou com uma pergunta De quem você recebeu a fé? E depois dessa pergunta Todos nós podemos falar De quem recebemos a nossa fé? Recebemos a nossa fé Dos nossos pais Dos nossos avós De irmãos e irmãos na fé E essa fé Descobrimos que a piedade popular Ela se enraiza Ela tem raiz A nossa fé tem raiz ali Na nossa comunidade Porque é uma fé comunitária É uma fé que tem a realidade dos povos A resistência do popular Do povo E é uma fé que ela vem sendo movimentada Ela sempre está evoluindo Através da evangelização Através da nossa comunidade Do espaço que nós estamos inserindo Então aprendemos Que isso é uma fé popular É a piedade popular É a raiz do que a gente tem A nossa ancestralidade É o que estamos Cada dia mais buscando E que vamos continuar buscando A cada dia mais também Queria apresentar só uma coisinha O ofício divino das comunidades É a ponte Entre a piedade popular E a liturgia O legado das comunidades De base É que moveram O ofício divino das comunidades Mas ele não seria popular Se ele não tivesse buscado A raiz da piedade popular Então acho que isso é muito importante A raiz da piedade popular A raiz da piedade que a gente tem O que estamos A raiz da piedade que a gente tem A raiz da piedade que a gente tem Nós temos alegria Para te oferecer, Senhor, é para te oferecer 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 E quantas caixas vocês estão vivendo ultimamente? Fala da economia, já foi muito colocado aqui, eu vou só relembrar, tá? Tô contando que todo mundo se lembra, que a gente falou que economia parece um assunto assim, tão distante, né? A gente não faz economia no dia a dia, a gente não sabe o que é economia. Ou então a gente sabe, né? Quando a gente vai lá no mercado, contas moedinhas pra ver se vai dar pra comprar o óleo, que aumentou no último dia. Então, quando a gente fala dessa economia e a gente pensa no dia a dia, a gente sempre faz essas referências de que alguma coisa aumentou, né? De que alguma coisa baixou, então tá na hora de ir lá e comprar, mas a economia vai um pouco além. E o nosso modelo econômico rege a nossa vida. Por isso que eu perguntei quantas caixas que vocês estão ali vivendo ultimamente. Porque o nosso sistema coloca, né? A gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise ambiental, a gente tem uma crise política. Como se as coisas não estivessem todas ligadas ao único sistema, ao único modelo. Então, quando a gente foi conversar e veio surgindo, a gente pensou, né? Eles estão colocando a gente em várias caixas. Só que, na verdade, a gente tá dentro de uma única caixa, que é a caixinha deles, cheia de divisória. Mas quem tá pondo é eles. Quem tá falando pra gente que existem três, quatro, cinco crises diferentes é o nosso sistema econômico capitalista. Então, a economia popular solidária, ela vem aí pra gente como um contrapeso mesmo, como uma forma de terminar o sistema capitalista. Por quê? Se a gente continuar acreditando que a gente tem três, quatro crises diferentes, colocando a culpa da crise ambiental em uma coisa, da crise econômica em outra, da crise política porque o presidente de um país brigou com o presidente do outro. A gente nunca vai enxergar o real problema, que é o sistema capitalista. Em que a gente vive, que a gente mantém, que a gente vai ali acreditando e tá dependendo dele no dia a dia. Colocando responsabilidade em outras coisas e esquecendo ali do real problema. Então, só pra seguir um pouquinho ali com a reflexão e pra deixar aqui, né, os colegas complementarem, pensa nessas caixinhas aqui enquanto a gente tá refletindo, enquanto a gente vai conversando, que no final elas vão ser bem importantes. A área, ela já acontece em pequenas ações em meio ao capitalismo, né, o capitalismo aparece, é o que mais faz barulho, né, o que é o que rege, mas a economia solidária já acontece em pequenas ações. E a reunião com o Papa Francisco, o Papa Francisco promoveu, com os jovens economistas em Assis, veio dar uma luz de esperança para esse horizonte que a gente caminha. E aí no final a gente vai ver os 10 princípios da economia solidária de Assis, que é claro. Mas alimentando essas pequenas ações que já acontecem, por exemplo, a agricultura familiar. É algo que já acontece, é uma sacada no capitalismo, mas é uma semente aí da economia solidária. E as reuniões em pequenas comunidades, né, dentro da igreja a gente promove os jovens reflexões, que é uma forma de fortalecer pequenas comunidades. E isso vai refletir em algumas reformas dentro desse sistema. Por exemplo, reforma agrária. Reforma ambiental. Reforma tributária. Só uma coisa, tô achando o grupo um pouquinho fraco aqui, não foi assim que a gente ensalhou, tá muito... É devocacional. Reforma do judiciário. Reforma política. E aí só pra fazer um contexto do porquê das reformas, e pegar um pouquinho lá nas caixinhas do início, o capitalismo ele é um sistema econômico que visa e tenta garantir a toda forma o lucro. A vida é secundária. Se tiver vida, vem. Se não tiver, né, fazer o quê? O sistema continua andando. Então, a... Quando a gente fala da economia popular solidária, a gente tem que ter essa ideia de que a vida tem que vir em cima da economia. A gente tem que ter vida, vida em abundância, vida com dignidade. E aí, o sistema econômico é um reflexo da nossa vida em abundância, da nossa vida em comunidade, que tá indo muito bem. Porque o contrário não tá indo bem. A gente tá vendo aí, né, várias... Várias consequências e reflexos do sistema que existe hoje. Então, só trazer ali esse ponto de que é isso, né? É a vida acima da economia e não o contrário. Não é a economia acima da vida. E aí, quando a gente falou das reformas, só uma frase aqui pra vocês pensarem e refletirem, tá? O país tem que ter cara de povo. A nossa cara tem que ser o reflexo da comunidade, da gente. Por isso que as reformas são importantes. Porque a base, a comunidade é a gente. Então, é que o sistema, é que a economia tenha cara de povo. E aí, o sistema, é que a gente tem que ter cara de povo. E aí, o sistema, é que a gente tem que ter cara de povo. E aí, o sistema, é que a gente tem que ter cara de povo. Nem negar nossos direitos será negado também Chega de tanta promessa sem cumprir para ninguém Mas com os irmãos unidos o mundo muda de sentido E nossos direitos vem, nossos direitos vem, nossos direitos vem Se não abrir nossos direitos o Brasil perde também Nossos direitos vem, nossos direitos vem